Diga lá! O Santos tem dois jogadores que quebram as linhas e um deles costuma dar assistência para ele mesmo, que é o Marinho, né? Porque quando ele ajeita para aquela canhota, dá uma sapatada, o Soteudo não, ele tem dificuldades na finalização, mas é um jogador que tem um contra um muito interessante. Deixa eu ver se é isso que eu entendi e talvez o telespectador também. Na tua opinião, individualmente, o Santos tem mais qualidade do que o Palmeiras, que ganharia, ou na comparação, é melhor no coletivo, mais ou menos isso ou não? Exato. O Palmeiras, o coletivo, o Palmeiras é mais equilibrado que o Santos em todas as posições. Agora, os dois, eu acho que no Brasil dificilmente tem um ataque com dois jogadores tão rápidos, tão insinuantes e tão quebradores de linha como o Marinho e o Soteudo. E o Santos vai depender muito deles. E o terceiro homem ali desse quarteto que o Santos joga à frente, né? Hoje, por exemplo, jogou diferente. Jogou Caio Jorge e Marinho por dentro, o Lucas Braga foi pela direita e o Soteudo pela esquerda. Deu certo. No primeiro tempo deu certo. No primeiro. Foi um pouco diferente. O Santos tem jogadores para desequilibrar na frente melhores que o Palmeiras. Em compensação, o Palmeiras tem uma defesa mais robusta. O Gustavo Gomes, para mim, é o melhor zagueiro em atividade no Brasil. É um jogo que promete muito equilíbrio, mas passa muito pela estratégia dos dois times. Mas eu estou com o Capriotti. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no momento do Santos. Aí o torcedor, o telespectador vai falar, pô, mas que momento? Tomou de quatro hoje. Esquece hoje. Esquece hoje. Os caras já estão focados no Maracanã. O Santos apertou as teclas K e H do teclado já há muito tempo para o Campeonato Brasileiro. É duro falar isso, mas é a verdade. Só me preocupa porque é um cenário muito parecido com o de 2015, quando o Santos abandonou também o Brasileiro, acabou perdendo a Copa do Brasil para o Palmeiras e ficou sem participar da competição continental no ano que vem. Tomara que o enredo dessa vez seja diferente. O Santos conquistando a Libertadores e vai ser o primeiro brasileiro a conquistar quatro títulos dessa competição.